Música nova, isso é pisada de moleque E tão dizendo por aí que eu não valo nada Só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca Não tenho culpa se eu faço gostoso Se ela sentar uma vez, vai sentar de novo Tão dizendo por aí que eu não valo nada Só porque chamar novinha pra fazer o taca-taca Não tenho culpa se eu faço gostoso Se ela sentar uma vez, vai sentar de novo DJ Magnata, dança e toca a sequência que a galera gosta Me pina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Me pina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Me pina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca Me pina a bunda e depois joga na minha cara Anderson do Celta, robozinho Vem, aí o Dano Tatu, Alexandre Caixas Projetada, é o nome Aí Marcelo Pezão, Neguinho da Ginga Meu parceiro Pedro das Barreiras, é o nome do menino Aí o Dançou no Parelhão, aí Micael Sualves, e assim ó Me tão dizendo por aí, que eu não valo nada Só porque chama a novinha pra fazer o tacatá Não tenho culpa, se eu faço gostoso, sei lá, sentar uma vez Vai sentar de novo Me tão dizendo por aí, que eu não valo nada Só porque chama a novinha pra fazer o tacatá Não tenho culpa, se eu faço gostoso, sei lá, sentar uma vez E assim ó Senta, senta, taca, taca, empina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca, empina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca, empina a bunda e depois joga na minha cara Eu disse senta, senta, taca, taca, olha o swing aí ó Indiciatizada de moleque Aí Wesley CD de milagre Vem Aí Valmineto Aí Gustavo Macedo, menino Aí Sucar do Grau Meu parceiro Jânio do Frango Aí Cleito do Frango Vem Barbearia do Paulista O Moral de Eliseu Martins Isso é pisada de moleque Aí Anderson do Paredão Estourou rapaz Bora Ronaldo Paredinha Trevia Aí estilizado Vem comigo assim ó E hoje é sexta-feira Dia de torral salário Dá de tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mas se gabilha com mel Manda foto pra espelada Com três de um motel E hoje é sexta-feira Dia de torral salário Dá de tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mas se gabilha com mel Manda foto pra espelada Com três de um motel E sextou, sextou, sextou Eu sei Que aqui tu sextou Tu vai sextar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei DJ Magnata Detona Só as melhores Eu sei Que aqui tu sextou Tu vai sextar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sextar mais uma vez Com tudo E hoje é sexta-feira Dia de torral salário Dá de tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mas se gabilha com mel Manda foto pra espelada Com três de um motel E hoje é sexta-feira Dia de torral salário Dá de tudo em rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mas se gabilha com mel Manda foto pra espelada Com três de um motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Eita, Zé Hinaldo Vão me manter Chama Mais uma música nova da Pizarra de Moleque ali ó Mais um do meu pai Mais um do meu pai Aí Lucas Roseno Aí nem eu cai, nem eu cai Vem A gente chapada de tequila Ela chama a atenção Quando ela empina a raba na frente E assim ó Empina a raba Quica com pressão Senta, senta, senta Vai descendo até o chão Empina a raba Senta com pressão Quica, quica, quica Vai descendo até o chão E assim empina a raba, senta com pressão Quica, 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 vai descendo até o chão Empina a raba, senta com pressão Quica, 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 vai descendo até o chão Aí Lucas Valzeno Aí Nego Caio Aí Giovanni da Vila Joaca Depósito de gás e construção Santa Rita Aí Michael Divulgações Aí Zé Divulgações do Prato Equipe Bebida Nova Daqui mina danada, novinha saliente Chega na balada mostrando tudo pra gente Chapada de tequila, ela chama a atenção Quando ela empina a raba na frente do paredão Daqui mina danada, novinha saliente Chega na balada mostrando tudo pra gente Chapada de tequila, ela chama a atenção Quando ela empina a raba, minha senhora Empina a raba, senta com pressão Quica, 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 vai descendo até o chão Empina a raba, senta com pressão Quica, 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 vai descendo assim Eu disse empina a raba, senta com pressão Santo é assim, sangue a raba, pensa a raba, sangue a raba, senta com pressão Vem, empina a raba, senta com pressão Quica, 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 vai descendo Aí Dedê, aí Jai Naldão Bora pra Silânio Mais um do meu pai menino Isso é pisada de moleque E assim ó, e assim ó, e assim ó Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Ai Cassiano Meu parceiro Ralf do Gol Ai Neguinho da Ginga Canal DLS Sanklesides Bora meu parceiro BB Carretos Brito Paredão Estrela Paredão Estrela Sabia o nome Dói Dó é sofrer por Morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Vai gravando aí, Sinclair, CDS Chama o Emerson da mídia Que estolou, rapaz Alô, parceiro, neguinho da ginga Ebrou no tatu, tamo junto, rapaz E se o diferenciado me pegou de jeito E não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão, não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito E não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão, não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói E eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói Dói sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói E eu não bati essa senha E mais eu perdi você Perdi você Eu perdi você E mais eu perdi você Perdi você Eu perdi você Eita, topo e brilho, carretos, brilho, tá aí no Emílio Paredão Chama, é Isso é pisada de moleque Para o parceiro Ivan do Corte e vai Sancler Cedês O Emerson da mídia, Alexandre Caixas Projetado é o nome O parceiro Rafael do Paredão, estourou, rapá Chama na pressa Composição meu parceiro Gilson Aí Marcondes é só beijando na boca assim E eu chego no piseiro fazendo fuku-fuku E as novinhas tão dançando, fazendo fuku-fuku Pra todo canto que eu olho, ó Vejo fuku-fuku, pensando assim eu dou esse tabu-fuku-fuku Chego no piseiro fazendo fuku-fuku Menina tão dançando, fazendo fuku-fuku Pra todo canto que eu olho, ó Vejo fuku-fuku, pensando assim eu dou esse tabu-fuku-fuku Fuku-fuku-fuku-fuku-fuku-fuku E vai fazendo fuku-fuku Eu disse fuku-fuku-fuku Eita Marcondes, olha a fuleiragem Eu disse fuku-fuku-fuku-fuku Aí Beckson, bora, totói, carretos brito Fuku-fuku-fuku-fuku Pensando assim eu dou esse tabu-fuku-fuku-fuku Rasga! Essa pisada de moleque Chama! Olha a pressão! Aí Cláudia, equipe! Aí Pioca tá com nós! Chama! Assim ou velho! E eu chego no piseiro fazendo fuku-fuku E as novinhas tão dançando, fazendo fuku-fuku Só vejo fuku-fuku E as meninas tão dançando, fazendo fuku-fuku e vai fazendo fuq, fuq, eu disse fuq, 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 rock, chama e vai fazendo fuq, 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 fuq eita, seu Gil, saquei estouro, rapaz essa pisada de moleque, chama na pressão aí, Marcondes, é só craquejando na boca e chamando do amor puxa, menino eita, Jai Mandrado, mais uma da fábrica Isso é pisada de moleque Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só prestar atenção Na batida do teclado você vai até o chão Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só prestar atenção Na batida do teclado e assim ó Senta, senta, senta Quica, quica com a rabata 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 Isso é pisada de moleque Aí Alip do gol Aí Cassiano A Nessão do céu tá robozinho Tá com o noife Aí Guilhermão Aí Márcio da D20 Bora Cleveson, bora Cleveson, bora João Aí Levi, aí Levi Depósito de gás e construção Santa Rita Vem Equipe Fábio Assunção Vem comigo assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só prestar atenção Na batida do teclado você vai assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só prestar atenção Na batida do teclado Vem assim ó Senta, senta, senta Quica, quica com a rabata Tu senta, senta, senta Quica, quica com a rabata Vem Tu senta, senta, senta Quica, quica com a rabata Tu senta, senta, senta Quica, quica com a rabata Olha o swing Aí Pedro das barreiras Anda só no paredão Aí Cautão e Brito Aí Noemi do Paredão Meu parceiro Dino Monteiro Paredinha JR Alto CD Já o nome Aí João Canal DLS Aí Jodê Ponte do Dedê Isso é pisada Isso é pisada de moleque Busca a nossa aí ó Chama Meu parceiro Dino No paredão Tamo junto Tá joia ainda assim ó E hoje eu tô pra putaria Hoje eu tô com desmantela Mulherada Todo dia chama Pra gastar dinheiro Tô na putaria Tô no desmantela Mulherada Todo dia chama Pra gastar dinheiro Hoje eu não vou não Vou não Vou não Hoje eu não vou não A Jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmantelo Eu disse Hoje eu não vou não Vou não A Jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmantelo Hoje eu não vou não A Jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmantelo O parceiro Márcio Da D20 Aí Jande Aí Cleitinho Do Frank Tamo junto rapaz Meu parceiro Super do Graal Aí Gustavo Macedo E hoje eu tô pra putaria Hoje eu tô pro desmantela Mulherada Todo dia chama Pra gastar dinheiro Tô na putaria Tô no desmantela Mulherada Todo dia chama Pra gastar dinheiro Eu disse Hoje eu não vou não Vou não A Jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmantelo Hoje eu não vou não A Jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmantelo Eu disse Hoje eu não vou não Vou não A Jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmantelo Hoje eu não vou não A Jardinheiro Acabei tudo que eu tinha Caindo no desmantelo Meu parceiro Rafael do Paridão Aí Davi Estourou rapaz Bora Paulinho de Sérgio Chama na pressão Olha a pressão Bora Jardinheiro Rapaz